Hoje aqui em São Paulo, gente, vários empresários e muitos artistas estão reunidos por uma boa causa. Está acontecendo mais uma edição do Jantar Ressoar Solidário. E claro que a Cristalzinha aqui, ó, trouxe a Hora da Venenosa pra cá pra fofocar com vocês. Pra contar tudo o que aconteceu nessa noite especial. Esse ano é muito especial. É o sétimo, né? E é uma noite que a gente chama da noite da solidariedade de verdade. Porque a gente tem a oportunidade de exercer essa solidariedade. E as crianças do Projeto Nova Canaã esperam muito por essa noite. A gente fica muito feliz, muito satisfeito de ver um projeto tão sério. E eu estava dizendo pro pessoal, tem empresários que vêm todos os anos com o maior prazer de ajudar, colaboram porque conhecem aqueles que estão por trás desse projeto, ajudando essas famílias, essas crianças, esses jovens. É muito legal. É sempre um prazer enorme estar aqui, né? Essa festa linda das pessoas fazendo um bem. Faz bem pra gente, né? Pra alma. E ver tantas pessoas juntas se doando, estando aqui. Eu adoro fazer tudo que vem a proporcionar o bem do meu próximo. É um exercício que a gente tem que fazer. Não adianta você simplesmente falar, vou fazer. Você tem que exercitar, buscar, fazer alguma coisa pra você cooperar, né? Pra ajudar. Ainda mais a gente como artista, comunicador. Então, esse evento hoje, ele é muito importante porque ele possibilita isso. Então, pra mim, é uma alegria estar aqui. Entre no site, conheça o Ressoar, você vai se encantar com tudo o que essa gente maravilhosa faz de maneira extraordinária e com excelência na educação, na orientação e na conduta dessas crianças e adolescentes. Com certeza. Maravilhoso. Tenha certeza que se você ajudar pelo menos um pouquinho, você vai se sentir mais feliz, mais realizado, seu coração cheio de energia e você vai realmente estar contribuindo pra uma causa que é séria, que é verdadeira, que a gente pode confiar, sem dúvida alguma. E nós estamos aqui apoiando mais uma vez, incentivando a todos. A gente tá aqui reunindo grandes empresários, amigos, celebridades, imprensa. Primeiro, pra mostrar tudo o que é feito na Fazenda Nova Canaã, todo o trabalho do Ressoar. E, mais uma vez, juntar tantos corações, tantas pessoas bondosas pra gente continuar fazendo esse trabalho. Tem crianças que começaram como alunos lá no projeto Nova Canaã e hoje trabalham lá. Acho que, sabe, só de você saber que tem um caso desse, já valeu a pena o trabalho todo. Eu fico imaginando quantas crianças saíram de uma situação de miséria e hoje conseguem ter uma profissão. A gente tá num país com uma crise muito grande, as pessoas ficam com medo de entrar numa coisa dessas e não saber o quanto pode ajudar. Mas as pessoas também têm que saber que é muito pouco. Cada criança custa 27 reais por dia. Ou seja, é pouco comparado com jantares, com tudo que a gente faz por aí, roupas que a gente compra. Que se você tirar a possibilidade de fazer uma coisa dessas e ajudar não uma criança, mas uma família inteira, é muito mais gratificante não só pra essa família, pra essa criança, como pra essa pessoa que tá fazendo isso. Tenho honra de ser embaixador do Ressoar há tantos anos, não só da Ressoar, mas de tantos outros projetos que eu empresto a minha imagem, como comunicador, como artista, pra isso, pra mim é fundamental a gente ajudar e sensibilizar as outras pessoas do quanto que é importante a gente se doar de alguma forma. Olha que honra, que prazer, vou estar ao lado do meu marido hoje no palco. Tô muito feliz com esse convite, vou dar o meu melhor e a gente tá aqui pra conseguir fazer, porque o que o Ressoar faz com as crianças, a mudança de vida, a esperança no olhar de cada um, e não só pra eles, pra família toda. Então isso é o mais importante e com certeza esse evento vai arrebentar. Eu queria lhe contar uma coisa pra vocês, que esse encontro hoje, ele não é uma festa, mas ele pode vir lá, uma grande festa. Mais um ano, né? Mais um ano que vocês estão juntos fazendo essa parceria com o Ressoar nessa noite tão especial. Esse ano tem um formato diferente, nós vamos tentar ajudar da melhor forma. Nós estamos trazendo o apoio, inclusive, do sindicato do arroz, da indústria do arroz no estado de Goiás. E vamos ver o que a gente consegue fazer pra alavancar aqui algum patrocínio pra essa campanha das 612 crianças. Adair, primeiro ano que o grupo Sagres tá participando do Ressoar, vai ajudar muito, já veio preparado pra poder fazer bonito essa noite? Nós já conhecíamos o trabalho dinâmico e progressista do Instituto Ressoar e estamos honrados em conhecer tantas pessoas colaborando. Seguramente, como é a nossa tradição, queremos nos inscrever para aprender e para colaborar dentro das nossas possibilidades. Prazer de podermos participar desse jantar junto com o Ressoar, com a TV Record, e podermos apoiar um evento dessa envergadura, onde 612 crianças são assistidas. Nós temos a obrigação de participar e vamos poder hoje contribuir um pouco mais para que mais crianças sejam assistidas. A gente sabe que são vidas que se não tivessem esse apoio, elas provavelmente não teriam oportunidades na vida. Então, essas crianças sonham em se tornar médicos, advogados, empresários. E pra que isso aconteça, é necessário uma visão, um olhar especial nesse trabalho em Canaã que é feito. Dário, a Record TV Goiás, mais um ano presente e com esse tanto de parceiro aqui pra poder ajudar nessa noite tão bonita, né? É verdade. Foram várias mesas de pessoas que vieram pra contribuir, pra ajudar uma causa tão nobre como essa do Ressoar Solidária. Nós temos um grupo grande de empresários, de amigos que vieram de Goiás pra prestigiar esse evento e também fizeram sua parte ajudando o Instituto Ressoar. Então, a gente fica muito feliz, muito feliz, muito feliz de estar aqui recebendo os amigos, com os amigos de Goiás e participando dessa grande festa de solidariedade. O diferencial do Jantar Ressoar Solidário desse ano é que os convidados podem adotar uma ou mais crianças, ajudando assim várias famílias a viverem melhor. Desde a sua criação em 2005, o Instituto Ressoar desenvolve uma série de projetos que ajudam a melhorar a vida de muitas famílias. E a seriedade desse trabalho faz com que o Ressoar se torne uma referência em responsabilidade social. E pra encerrar uma noite tão especial como essa, o show foi por conta deles, Zezé de Camargo e Luciano. E a seriedade do Jantar Ressoar